Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou reagir ao trailer da quarta temporada de Riverdale. Bom gente, antes de eu começar esse vídeo, você já segue a nossa regrinha, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ativa o sininho e não deixa de passar nos cards, como se é aqui, se é aqui, não deixa de passar lá e é isso aí gente. Deixa de passar também nos meus parceiros que eu vou deixar sempre aqui embaixo na descrição. Bom gente, essa semana que passou, saiu o trailer da quarta temporada de Riverdale. E a terceira temporada de Riverdale acabou cheio de mistério, aquele mistério lá do Jug, que deu a entender que o Jug morreu, mas a gente pede muito a Deus que não. E vamos lá, vamos assistir ao trailer da quarta temporada de Riverdale, que estreia dia 9 de outubro na Warner Channel. Fizeram 9 meses, né, depois dos acontecimentos da temporada passada. Ó, 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 hum. Nossa, bem sensuela, hein, Verônica. Olha a Vart, Vart. Hum, Bughead. Nossa, muito maneira essa nova World de Riverdale. Bom, gente, e, né, como já disse no trailer, né, essa nova temporada vai abordar um novo mistério, né, e eles também vão estar no seu último ano no colégio. E, né, o trailer é bem misterioso, né, e tem uma cena que me chamou muito a atenção, né, vamos ver aqui novamente pra gente comentar algumas coisas. Ó, ó, a gente tem, no começo do trailer parece que tá todo mundo procurando o Jughead, depois daquela situação que a gente viu, né, ficou meio sem pé e nem cabeça. E no começo do trailer tá todo mundo procurando o Jughead, e depois corta pra uma cena onde a Verônica e o Arte, e o Jughead e a Betty, que com certeza é uma cena no passado, é, onde eles tão falando que é o último ano, que se passaram nove meses, de tudo aquilo e tudo mais. E uma cena que me chamou muito a atenção, que tem uma mulher vindo com uma arma na mão, né, com uma metralhadora na mão, e ela dá na cabeça da Betty, e isso pra mim dá a entender, a sombra parece muito da mãe do Jughead, e talvez possa ser ela, né, ela saiu da cidade ali, ela é toda loucona, pode ser sim ela. E a outra coisa também que me chamou muito a atenção, vamos falar agora de uma coisa boa, né, que é essa cena da Verônica dançando no Labone Louis, que parece ser um, onde ela tá cantando um musical, né, uma música, e com certeza eu acho que eles não chegaram a gravar ainda até aonde disparou o musical. Eu só sei que o primeiro episódio vai ser em tributo ao Fred Andrews, né, que o ator faleceu no passado, e a gente sabe que também vai se passar em 4 de julho, né, que é como se fosse 7 de setembro aqui no Brasil. E a outra cena também que me chamou muito, muito a atenção, né, que é a última pra gente comentar aqui, é a cena que o Jughead parece estar preso dentro de um caixão, alguma caixa assim, e é uma cena muito curta, e isso deixa a gente bem com a mente na cabeça, tipo, cara, o que que pode ter acontecido com o Jug? E o que que a gente tem pra fazer agora é esperar essa nova temporada, né, que chega mês que vem na Warner, e... é isso aí, gente, né, espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem que eu traga mais coisas de Will Ray Dale aqui, só comentar que eu venho volto trazendo sim. E é isso aí, gente, né, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, e passar no sininho aonde eu deixo ali os meus vídeos antigos pra vocês verem. Tem desribia, tem poliana, tem games, tem collabs, e é isso aí, gente, um grande beijo, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí